Ô Pia, canta aquela moda bem boa dentro do ar de costas, aquela boa que dá uma dor no coração. Vem me dizer onde eu rei, vem me dizer onde eu rei, que eu te peço perdão, quero sentir em suas mãos, o seu rei novo. Eu quero mostrar pra você, a força do meu amor, amor que não aceitou, uma outra mulher. Volta pra nós, Deus ouviu. É trem muito bom, né? Ela não quer voltar, só ela voltar, eu tô esperando ela voltar. Então agora, fala pra galera, sigam o Vitor Pessaia. Ali ó, o vídeo. Ô galera, sigam o Vitor Pessaia aí, vocês. Siga o vídeo do Pessaia. Siga o Vitor Pessaia, pode filmar lá, filma lá. Filma lá, filma lá, ó. E alguém me gostou? Siga o vídeo do Pessaia.